Olá crianças, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso calendário do dia. Hoje é dia 19 de agosto de 2020. Hoje nós vamos colorir com desenhos. Clica lá nos três pontinhos, em compartilhar, escolhe o WhatsApp. Escolhe o grupo da turma e clica no verdinho para enviar. Aqui hoje nós vamos desenhar. Hoje nós não vamos colocar emojis, a gente já fez muitos emojis essa semana. Então, nós vamos fazer um desenho. Você pode fazer uma bola, mas desenha uma bolinha bem bonita, tá bom? Um coração, uma florzinha, você pode escolher o desenho e a cor que você quiser, tá bom? Então vamos lá, pega a canetinha, escolhe uma cor. Hoje é quarta-feira, ontem foi terça-feira, amanhã. Amanhã é quinta-feira. Opa, deixa eu desfazer. Amanhã é quinta-feira. Hoje é quarta-feira, ó, eu vou fazer um coração na quarta-feira. Vê se ficou bonitinho o meu coração. Gostaram? Hoje é quinta-feira, dia 19. Eu vou escolher agora o amarelinho. Ó, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Eu vou fazer uma florzinha. Opa, Cris faz. Uma florzinha, vou botar um miolinho ali na florzinha. Pronto, ficou bonitinha a minha florzinha? Gostaram? Então agora nós vamos lá no mês. Qual mês nós estamos? No mês de agosto. Deixa eu ver, eu vou desenhar uma bola lá no mês de agosto, ó. Faz uma bolinha e eu vou fazer os detalhezinhos aqui, ó, no meio da bola. Ficou bonitinho? Muito pequenininho pra fazer detalhe, mas ficou bonitinho, não ficou? Então tá bom. Agora nós vamos olhar para o céu e ver como está o dia hoje. Como está o dia hoje? Está com sol, está com sol escondidinho assim lá no meio das nuvens, tá só nublado ou tá chovendo? Agora pouco choveu, não foi? Choveu um pouquinho hoje, mas agora olhando lá pra fora não tá chovendo, tá nublado, não é? Então eu vou pintar aqui a minha nuvenzinha no nublado. Eu não sei a hora que você vai fazer essa atividade. Se quando você fizer, tá? Tiver chovendo, você pinta a nuvenzinha chovendo, tá bom? Mas agora eu vou pintar a nublado. Vou pegar esse azulzinho aqui, ó, e vou fazer em volta da nuvenzinha. A minha nuvem ficou mais parecida com a flor do que a flor que eu fiz, né? Vou pintar ela toda. Eita! Eita! Ficou muito bonita essa nuvem, não? É difícil desenhar no celular, né? A Alice tá aqui morrendo de rir de mim. Ô mãe, só pra te dizer, o miolo da flor é amarelo. Ah, mas eu quis fazer vermelhinho, não tem problema. Cada um usa a cor que gostar, né, Nélia? Ó, vou fazer aqui em volta com preto pra ver se ficou mais parecendo uma nuvem. E vou desenhar o rostinho dela. Ah, ficou fofinha. Não esqueçam de escrever o nome. Hoje a gente também vai fazer o nome com lápis aqui, ó. Eu vou fazer o meu nome de azul, que eu não usei o azul ainda. Vou fazer aqui em cima, ó. J-U-L-I-A-N-A Juliana, gostaram? Agora é só clicar no botãozinho verde e enviar. Beijo, crianças, e até a próxima atividade. Tchau!